Porquê é que eles têm de trocar isto de luna para New Pounds, meu? Se é assim, olha, tiravam logo a luna. Estavam a dar a gente o valor de luna que eles tinham em New Pounds. Está a fazer espécie, aquela morte. A gente que eu tive, enfrenta aquele gajo. Ainda não me encaixa na cabeça como numa situação em que ele tem vantagem, é que o gajo me mata assim. Não é que... Não consegui aceitar. Perdi, mas é que faz um bocadinho de espécie. Dizerem, mas morreste. E eu perguntar, estamos a morrer porquê? E dizerem, porque morreste? Está um bocadinho de espécie. Hum, mais New Pounds. Com isto, mais New Pounds. Parece que mais vale desmontar a pequena arma. É que os New Pounds, tudo bem. Também dá para comprar senhores que o luna dá. Mas eu tenho mais luna do qual que tenho New Pounds, meu? São lixo. Bom! Tchau. 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 Estou de consumir aqui só no G-Factory porque... É aquilo que vale mais a pena fazer. Também é aquele que a gente consegue arranjar mais rapidamente a partida. Continuem a ver aqui o set. Bonito que tente a da ver. Fui lá fora a buscar o cão de caras e depois vim e nem olhei para o chat, peço desculpa se alguém escreveu alguma coisa comigo e escreveu nada não é? Já sabe. O bando já sabe como é que é? Guilhinho. Umas é para saber que são versos, sabem porque? E a fone que saiu. Para voar de novo. Para que o bando é que é uma pouco extração. Ai que coisa boa. Onde é que a gente vai começar? Onde? 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 E aí, é eu, tudo acerto aqui. E aí, é eu, tudo acerto. 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 O que é isto? Mais uma vez, a ficar aqui com porcaria, se necessário. Olha, se calhar não lhe fazia mal. Uma caixa vazia, foi isso. Pelo menos se eu consegui extrair agora, já não ficamos mal todos. Alguém está na caixa, matem-o! O que é que está acontecendo? Mas não, a caixa que se matar este canto agora está ali àquele. E aí, se calhar, reporte para mim, se qualquer problema surgiu. Tem que fugir, por favor. E aí, se calhar. E aí, se calhar, se calhar, se calhar. De alguma forma. Parece que um para me levantar. O gajo mandou-me dois tiros. Já foste? Vida cheia dois tiros, mata-me a uma. E aí, se calhar, se calhar, não é? Este jogaço é uma mentira do caralho, senhor Fonix. Agora tenho que comprar uma outra mochila. Armas, se eu preciso. Armas, se eu preciso. Armas, se eu preciso. Armas, se eu preciso. E se eu preciso munição. Toma, for essa. O que é que é? Agora não faz sentido. Um gajo está de vida cheia. Leva dois tiros, está morto. Um. Me diz assim. Ilegal. Ao menos tinha os itens de volta, não é? O que é? Se eu vender tudo o que tenho. Já fico 11 milhões. Ao menos isso. P Graham. Isso não tem outro. esta cena de 1000 Pounds é que está a fazer impressão aos olhos não é de género ah mas e só estás a dizer isso porque não não tens o suficiente para atingir os objetivos que quero é verdade não tenho a fazer que me está a fazer impressão isto aos olhos do caso do New Pounds porque faz tipo faz uma confusão como é que eu agora no sítio onde costumo ter sempre desde que os New Pounds apareceu coisa para converter New Pounds em Luna e agora não tenho um pouquinho e para mim faz um bocadinho que são isso porque eu acho que é uma cena que faz falta é isso E aí 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 Fala, se eu não tenho uma arma como silenciadora? Eu acho que é um, eu não posso dar um tipo de coisa Vamos lá. 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 Vamos lá.